O meu é a sociedade, Xarabandagastégas, Xerimimícastégas, de jejum, de almas, Xarabandagastégas, filho meu, eu é imperante louvar, Xarabandagastégas, este é o começo da minha obra, agora eu vou virar, eu irei te levar esses quatro cantos deste planeta, Xerimimícastégas, Xarabandagastégas, Xarabandagastégas, enquanto eu te levaram, Xarabandagastégas, Xarabandagastégas, eu irei sobrar o teu cantos deste planeta, deste mundo, Xarabandagastégas, e aonde tu passares, Xarabandagastégas, vou ter que falar, Xarabandagastégas, aquele que trevou pra mim, Xarabandagastégas, Xarabandagastégas, este é o cerco de Deus, Xarabandagastégas, e aonde tu passares, Xarabandagastégas, eis que tirei te levar, Xarabandagastégas, Xarabandagastégas, e a sociedade de alma, de jejum, de consagração, de azeite na budiça, Xarabandagastégas, eu irei te usar e te levar, Xarabandagastégas, aleluia Jesus, Deus abençoe, Senhor abençoe.